Oi gente, aqui pra falar pra vocês que eu já tô toda de vermelho, preto e amarelo, né gente? Por quê, né gente? Porque hoje joga o meu segundo time do coração, que eu gosto assim na Copa do Mundo e tudo mais, a Alemanha, né? Por mais que ele tenha goleado o Brasil lá em 2014, eu peguei assim um carinho especial, uma afeição pelos jogadores e eu admiro muito o futebol deles, né? É, claro, na outra Copa do Mundo eles não avançaram muito bem, não foram muito legal, mas mesmo assim eu gosto muito, eu acompanho desde muito tempo o Thomas Müller, eu adoro ele, assim como jogador, como pessoa, ele tem uma instituição de animais e tudo mais, o Emanuel Neuer também, ele se gata, né gente? Ele é um incrível goleiro, admiro muito também e assim, a Alemanha é o meu segundo time do coração, não tem como eu negar, gente, não tem como eu fingir, mentir, eu vou assistir o jogo hoje com esse encontro no Japão, né? Mesmo se perder, eu gosto de ver, de acompanhar, é muito bacana, é muito legal, né gente? E vamos ver como é que vai ser aí, né? Que vença o melhor novamente, né? E é isso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí